Vamos lá, ok? Gente, gente, eu encontrei, eu encontrei ele! Contra quem, cara? Tem um homem da máscara de ferro! Olha o malaco aí, rapaz! Deixa eu ver, deixa eu ver! Vamos tentar ir tirando ele aqui! Não tem como, ele tá preso! Esse cara é estranho! Pô, mas tu é fraco mesmo, hein, deixa eu... Caraca! Não tem nada apertando ele, cara! Esse cara é chumbado no chão, não é possível! Estranho! Não dá, mano, não dá, não dá pra tirar! Nossa, velho! Tá fazendo o que aí, ô veaco? O cara não fala! Ele não fala, eu acho que essa máscara tá proibida de falar! Que estranho, gente! Nossa, mano! Cara, a gente vai levar ele! Deixa eu ver esse monsego daqui, velho! Caraca, nossa! As teias, meu Deus! Pronto, tô matando o monsego! Pronto, rodou! Gente, como é que a gente sai daqui? Gente, a gente tá preso aqui! Ah! Caraca! Eu... Nossa! Eu não consigo atravessar a parede assim! Por cima, pra cima! Pô, meu irmão! E agora? Agora vocês vão ter que... Deixar eu resolver! Eu posso? Tipo, faz o seguinte... Tira essas teias aqui! Deve ter alguma coisa aqui dentro, cara! Responde é uma pergunta! Eu vou poder resolver ou não vou? Não! TNT não! Não explode! Não explode! Aqui, ó! Eu resolvo! Não, não! Não explode! Não explode! Tipo, não pode... Deixa eu resolver, cara! Sem explosão! Sem explosão! Você vai ficar preso aqui pra ter fim... Não, vamos tirar essas teias daqui, cara! Deve ter alguma coisa! Deve ter algum botão! Sei lá! Ah, tem! Tô vendo! Vai, tem! Vamos ver, então! Vamos lá! Tá tudo sujo aqui? Tem, porque o cara que prendeu ele aqui vai ter um botão pra ele! Mas ele não consegue levantar! Olha isso! Senhor, por favor, fala com a gente! E agora, gente? O que a gente faz? Não tem nada aqui, cara! E aí? Vou poder? Ah, deve ter alguma coisa por aqui, mano! Gente! Que isso? Ah, é aquela mesma porta, mano! Você lembra? E dá pra passar por aqui? Sim! Que? Eita! Parece um chocolate isso aqui! E agora tem um vidro, né? Sim! Ai, meu Deus! Como será que eu vou usar... Não! Não! Eu tô aqui! Não, não! Não! Não, não, não! Não, não, não! Ai, meu Deus! Não! Caraca! Ah, tampa! Pronto! Agora não tem mais vidro, viu? Nossa, Deadpool! Não era pra ter feito isso! Por quê? Ai! Não era pra ter feito isso, Deadpool! Agora não tem mais vidro! Agora é tranquilo! Agora não vai mais esconderijo o negócio! Tá todo destruído! Mas por que precisar ser esconderijo? Bora! O que que eu vou fazer aqui? O zoom... Ai, meu Deus! Ai, agora o zoom vai descobrir que a gente veio aqui e vai tirar o cara daqui! Ah, Deadpool! Eu não pensei nisso, né? Ah, Deadpool! Por que que você fez isso, cara? Então vai resolver lá que eu fico de guarda, meu irmão! Só que se o zoom aparecer, eu vou chubar ele! Ah, mano! Pera aí! Não tem nada segurando esse cara aqui, mano! Como que a gente vai atirar ele? Pera aí! Ai, nossa, mano! Caraca! Cara, eu não sei como pra atirar ele! Atira aí! Tipo, sei lá, mano! Só não atira nele, por favor! Sei lá, mano! Não dá pra ir empurrando? Não dá pra empurrar! Não dá pra... Não dá pra tirar ele daqui! Ele só fica olhando pra gente... Ele não consegue... Ele não consegue sair desse lugar aqui! Deve ter alguma coisa sugando ele! Sei lá! Que estranho! Será que não é porque ele tá... Pesado? Sei lá! Pode ser também! Ai, nossa! A gente poderia ver com o Wolverine! Vamos lá na borracha pra ver se ele tá lá! E se o cara vier aqui, mano? É, então! O bagulho agora tá exposto! Olha, vamos tentar reconstruir isso aqui! Mais ou menos! Vamos tentar reconstruir! Ok! Mais ou menos! Ai, meu Deus! Mas e as estantes? As estantes sobraram só os livres agora! Ah, só colocar o vidro! Acho que ele não vai perceber muito! Sei lá! Tem um buraco ali! Eu tenho aqui, ó! Tá tudo sem... É isso aqui, ó! Tá tudo aí com você? Aí! Não é isso? Ó! Aqui, ó! Aqui, aqui, ó! Ainda bem que não quebrou tudo exatamente! Ok! Deu pra construir mais ou menos! Agora acho que é só pôr o vidro, ó! Aqui também! Aqui em cima, olha! O barulho foi esse? Não sei! Cheio de morcego mesmo! É, eu tô sendo morcego aqui perto aqui! Não é bom ninguém ver a gente fazendo isso! Nossa, deu certo! Ah, eu! Ô, Deadpool! Caraca, mano! Que que foi? Prendendo aqui dentro, cara! Ah, tu que tá dando mole aí, cara! Coloca só o vidro aí! Aí, ó! Tô botando! Aí! É isso? É! Tem o chão ali! Ah, mano! Vocês já... É, tá bom, tá bom! Agora a gente tem que entrar pela biblioteca, né? De novo, depois! Depois a gente tem que entrar pela biblioteca de novo! É! Então... Vamos lá! É, o Flash não passa pela parede? Ah, eu passo! Eu passo pela parede, ó! Ai! Que susto! Caraca! Eu dei tipo... Nossa, mano! Tinha um buraco aqui, mano! Eu nem vi! Ah, mas... E aí, passou? Eu passei, mas... Nossa, tem que tomar cuidado! Aí, eu consegui! Nossa, fiquei no vidro! Caraca! Ai, meu Deus! Então é agora! Vamo logo lá! Cara, vamo lá, então! Vamo lá no... Ô, 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 ô! Tô falando logo, hein! Vamo parar de estourar essas paradas aí! Eu, né? Eu! É aqui, ô, o Deadpool! Bota aqui! É pra trás, hein! Ah, meu Deus! Viu? O Deadpool expulha as coisas e depois bota aqui a gente! É, coloca a cupiminha ainda! É, quando eu pulo pra outra dimensão, foi minha aí que explodiu o negócio lá! Eu explodi nada, meu irmão! Aham! Aí, onde que é? Aqui! Tava aberto! Não tava aberto antes, tava... Ah, desceu o Wolverine, deixou aqui, será que ele saiu? Nossa, eu sou muito rápido, olha isso! Ah, deve ser, deve ser, deve ser! Nem tô usando a velocidade máxima! Wolverine, tá aí? Wolverine? Ei! Wolverine? É, ele não tá aqui, não! Não tá aqui, não! É, sei lá! Ele deve ter saído, sei lá, pra almoçar! Não sei, ah, seria bom se ele tivesse aqui, ele poderia ajudar a gente! Ai, caraca! Será que não tem nenhum dispositivo que a gente consiga transportar ele? Vamos transportar não, mas... Sei lá, vamos mexer nessas coisas aqui, ó! Nesses equipamentos aqui! Isso aqui é o Tony Stark que deu pra escola, porque eu fiquei sabendo! E tava aqui no laboratório, cara! Por que que eu não ia pegar alguma coisa do Tony Stark? Tony Stark, né? Estranho! Sei lá! Ok, deve ter alguma coisa aqui que a gente possa usar! Ai, tô quase indo lá, hein! Não, 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 não! Agora você fica aqui pra ajudar a gente! Não, mas a gente tem que focar, tem que focar, tem que... Vou lá, hein! Fui! Não, oh! Despo! Não! Ah, mano! Ah! Não tem nada! Ai, tô morrendo de sono, mano! Só pensa! Hã? Tô morrendo de sono! Ah, que sono o quê, cara? A gente tem que resolver isso agora! Tô falando sério mesmo, cara! Tô até de olho fechado agora! Ah, mano! Você não vai fazer isso, né? Ah! Não dorme aqui, não! Pera aí, vamos ver! Será que tem alguma coisa nessas caixas aqui atrás? Não! Não tem nada, cara! Não tem nada dentro delas! Ai, caraca! Que raiva, mano! Vai fazer o quê agora? Ah, não sei! Não sei, cara! No meu quarto não tem nada! Aqui também não tem nada! Será que... Pera aí, eu acho que o Wolverine deve estar lá do outro lado! Será? Do outro lado do... Oh, eu deve pular um outro aqui! Nossa, mano! Se eu tivesse pulado, eu ia mal! Eu não tô afim de ficar pulando de dimensão na dimensão, não! É, cuidado, hein! Olha onde eu vim parar! Ai, meu Deus! Olha, vamos lá pro outro lado, gente! Daí, pô, volta logo! Vamos lá, vai! Aí! Nossa, mano, cara! Acho que ele deve estar lá do outro lado, mas... É difícil deixar a porta aberta! Eu sou o mais rápido, ó! Pera aí! Ah, deve ser! Deve ser! Não, não é aqui não, Daí, pô! Eu só fui aqui pra ver se ele tava aqui! Volta aí! Cortei caminho, Bobão! Tá indo pro lado errado! Cortou caminho, nada! É daqui, ó! É pra cá! É pro outro lado! Não é não, é pra cá! Desculpa, aqui, ó! Cadê a Batgirl? Batgirl! Eu tô aqui, eu tô aqui! É pra entrar, ó! Será que ele tá aqui? Ô, Wolverine! 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 Ô, Wolverine! Não! Não tá aqui! Não tem como sair! Não tem como sair por aqui! Pô, tu fez eu vir aqui à toa! Não acredito! Ah, mas eu achava que ele podia estar por aqui, sei lá! Eu acho que ele responderia, né? É! Tem razão! Muito rápido! Gente, vamos voltar pro laboratório lá! Vamos... Sei lá, a gente podia esperar ele aqui! Deixa eu tentar falar com ele no speaker! Wolverine! Alô! Ele escuta? Ele não escuta! Caraca, mano! Ô, gente! Volta aqui! O que a gente pode fazer, hein? Aqui não tem nada que a gente possa pegar pra tirar aquele cara de lado! Vixi! Eu não sei! Eu tô sem ideia também! Por mim, eu já tinha matado aquele cara! Que matar, mano? A gente nem sabe quem que é ele! Ele é um prisioneiro! Pra ele ser prisioneiro, ele fez alguma coisa! Ele pode estar zoando com a nossa cara, né? Eu não sei! Zoando com a nossa cara! O cara não consegue nem falar! Ele ia estar zoando com a nossa cara! Ele tava preso aqui! Ele tava preso aqui, ó! Num lugar que... Que tomo choque! Mas quem será que prendeu ele? É óbvio que era o Zoom! Óbvio! Porque aqui antes tinha o Grodd, né? Que é o gorila do Zoom lá! Do Zoom não! Era do Flash Reverso! Mas aí, de alguma forma, o Grodd agora tá... Olha! Tá ajudando o... Tinha uma ideia! O quê? Essa cadeira aqui... Ela empurra! Mas a gente não consegue levantar ele, sua anta! Olha lá como é que fala comigo! Eu vou dar na tua cara, hein, maluco! Será? Gente, eu tô estressado, gente! Eu, sério, eu tenho que resolver isso logo! Sei lá, esse som tá atrás de mim! Ah, meu irmão, eu dei uma solução, meu irmão! Você só sabe reclamar? Joga o maluco aí em cima! Se conseguir, empurra! Gente, que barulho foi esse? Eu ouvi um barulho lá fora! Caraca! Meu Deus, gente! Eu não vi nada! Eu achei esse medroso! Será que eu vou ver, Nini? Será que eu vou ver, Nini? Tchau, tchau, tchau!